Mais uma viagem, mais um destino e eu tô, olha, no Disney Springs hoje. Mas vai ter café da manhã só de locais, vai ter lojinha, vai ter preço das coisas, tem área nova no Disney Springs pra gente conhecer. João Bate é muita perna, muita perna, bora! Meu nome é Aldrin, estejam bem-vindos de volta ao meu canal. Vou mostrar o que tinha na minha mochila que eu levei pro parque. Tinha aquele protetor solar ali, duas garrafas de água dessa daqui, aquela capa de chuva ali, e aí vou começar a tirar as bagunças. Aqui é uma bolsinha que eu deixo os meus passaportes. Isso aqui anda comigo 24 horas, eu não solto de jeito nenhum e jamais deixaria no cofre do hotel. Eu já vi várias pessoas postando que o cofre do hotel, todo mundo tem o segredo, então eu deixo absolutamente nada no cofre. Deixo os passaportes comigo. Sabe esses cabos do iPhone? Eu coloco o cabo aqui dentro também pra não estragar. Eu carrego dinheiro separado. Eu vou mostrar, vocês vão achar engraçado. Aqui tem o dinheiro que eu posso usar pra compras, estacionamentos, essas coisas. Aqui tem o dinheiro que é só pra minha comida, é o meu orçamento de comida. Eu não misturo uma coisa com a outra, porque eu tenho muito medo de perder a mão. Então eu separo. Um dinheiro aqui e um dinheiro aqui, duas carteiras. Aqui minha carteira normal, né, com cartão de crédito, carteira de habilitação, se precisa. E aqui tem reais, que veio do Brasil. Ah, eu tenho a Magic Band, que eu coloquei aqui por causa da chuva. Isso daqui, eu sempre compro na lojinha de um dólar. É forro de vaso sanitário, sabe? Só que todo banheiro aqui tem. É muito difícil um banheiro não ter, mas eu carrego, só por via das dúvidas. Ah, e só lembrando, hein, papel higiênico e esse protetor de papel aqui de assento, no vaso que joga, tá? Aqui não tem lixo, lixo igual no Brasil tem. O sistema deles de encanamento, essas coisas, tá preparado pra dissolver o papel. Álcool em gel, básico, né? Máscara. Às vezes eu ponho, às vezes eu não ponho. Algum lugar ou outro precisa. Ah, essa canetinha aqui que salvou minha blusa de barbecue outro dia, sempre. Anda comigo. Aqui é um balme de boca com proteção 45, porque eu soldo aqui um pra cada um. Prendedores de cabelo são super necessários. Cola de cílios. Porque às vezes meus cílios descolam, eu coço o olho e aí eu reponho. Essa daqui de caneta é maravilhosa. Nossa, é perfeita. Tem um Listerine, porque a gente fica meio sem escovar o dente, né? É muito tempo e aí, enfim, ajuda. Isso aqui também você compra no Walmart, nas farmácias, é muito bom. Essa balinha também é uma delicinha, ó, pra bafinho, ó. Salvador de bafinhos. Basicamente é isso que tá escrito. Chapstick é pra deixar os lábios hidratados. Também não sai da minha bolsa isso aqui. Coloco isso o dia todo, gente. O dia inteiro. Os lábios ficam muito ressecados aqui. Ah, e tenho sempre uma farmacinha que eu acho que eu vou colocar na necessaire pra não ficar solta. Isso daqui é anti-inflamatório pro meu braço. Eu tenho bursite, tenho tendinite e às vezes eu fico com muita dor. E eu sempre levo isso comigo. Receita médica, tá? Tilenol, uma dor de cabeça, uma febre. E o pantoprazol. Não se automediquem, vão no médico. Um creminho de mão pequenininho. A água daqui é dura. Eu não sei nem explicar. Acho que a explicação que eu tenho é essa. A água é dura, deixa a pele muito, muito ressecada. E aí passa álcool o dia inteiro. E aí todo dia de noite eu tiro todas as moedas. Tanto dessa quanto dessa daqui. E coloco aqui na bolsinha. E depois a gente junta eu e meu marido e troca coisas no Walmart. Coloquei tudo nessa necessaire, ó. Pra ficar menos bagunçado lá dentro. Porque eu tava vendo que tava uma bagunça. Não tava achando nada. E o carregador portátil também, gente. Eu levo um powerbent na bolsa. Esse daqui carrega o iPhone acho que umas duas vezes e meia. Meu Deus, isso aqui eu não vivo sem. É bem fininho, ó. Tô vendo? Eu comprei no Brasil. Peguei uma promoção. A gente comprou no próprio site da Samsung, né? Foi uns 100 reais isso aqui. Foi super barato. Mas faz tempo, né? Foi antes da... Foi. A gente comprou isso daqui pra viajar pra cá, inclusive, em 2019. Eu vi que tem um da Apple novo. E a gente começou a pesquisar pra ver se era legal, né? Pra gente substituir esse daqui pelo da Apple. Não dá nenhuma carga inteira no iPhone. Então, tipo, não serve pra nada. Meia carga? Meia carga o Renato tá falando. Esse daqui dá duas cargas e meia. Pelo amor de Deus. A gente precisa disso, né? Quando tá viajando. E assim, nem sempre você quer ficar sentada do lado de uma tomada carregando o celular. Aí você bota o celular na mochila. Deixa isso daqui carregando. Daqui a pouco o celular tá com a carga cheia. Melhor coisa. E aí, se você quiser levar um salgadinho, um biscoito, alguma coisa, você pode levar. Dormiu aqui no ar-condicionado. E mesmo assim, ainda tá encharcado. Minha calça ainda tá molhada. E a minha calça oficial de parque. Mas essa vai secar, porque ela é meio que de tactile, então não sei. E hoje eu vou com o ódio da população brasileira, que é a papete. A gente sempre costuma deixar um recadinho. Um valor, assim, pra agradecer a housekeeping, que é a pessoa que cuida do quarto, né? A pessoa que cuida do quarto. Então a gente tá deixando já alguma coisinha. A gente fez umas comprinhas na Amazon e a gente vai passar lá no locker pra buscar. A gente pediu pra entregar no locker, porque eu acho que esse hotel cobra 5 dólares por pacote que eles recebem. Eu não tenho certeza. Eu vou olhar direitinho e falo pra vocês. Mas na dúvida a gente comprou na Amazon e pediu pra entregar no locker. Demorou dois dias pra chegar e a gente vai lá buscar. Aqui nos Estados Unidos tem vários pontos em postos de gasolina, dentro de lojas. Que tem uns armários que parecem armários de escola infantil, sabe? Que são os lockers que a Amazon chama. Escolhe o mais próximo de você. Presta atenção até o horário que funciona, né? E aí a gente não paga nada de frete. Ótimo, né? E aí eles entregam lá e a gente vai... Eles mandam em nosso e-mail uma senha. A gente digita a senha que precisa lá. Abra a portinha, você pega o seu encomendo e vai embora. Bem fácil, bem legal. Mas antes a gente vai tomar um café da manhã, né? Num lugar que não é tão turístico. É mais morador que frequenta. Bora lá conhecer. Gente, esse restaurante tem uma pegada bem natural, assim, sabe? Olha, os sucos são uns sucos diferentes e tá falando que usa fruta de verdade. E aí sempre o precinho aqui do lado, ó. Aqui as bebidas de café, refrigerante, se quiser. O que é famoso daqui são os ovos Benedict. E eu vou pedir, acho que um desse aqui, clássico mesmo. Aí vem presunto. E o que é isso aqui? Não faço a menor ideia. E aqui é o preço dele, ó. Aqui as calorias. A chícara tá com batom. É bom o café? É, muito bom o café. Bem gostoso. Tá bem quente. E aí tem esse leite aqui. Eu acho que é leite com... É, contém leite. É só leite. E ele fica super café com leite, né? E como é um café fraquinho, aí você joga um pouquinho de leite, aí parece realmente um café com leite que a gente toma no Brasil. Boa. Aqui veio o meu suco de laranja e, ó, ele é natural mesmo. Tá vendo os gominhos de laranja aqui? E ela deixou a jarra de café pro Renato ficar tomando café até amanhã. Suco natural é diferente, né, dos sucos de caixinha. Eu tô filmando assim, espertinho, porque tá uma barulheira e aqui só tem local. E eles ficam muito bravos, a gente fica filmando eles e eu quero incomodar as pessoas que vocês sabem que eu não gosto. A gente tá só observando. Realmente não tem turista aqui, não. Gostei, gostei muito. Nem comi e já gostei. É, mas pesquisa doida da internet, né? Eu pesquiso, pesquiso, pesquiso até achar lugares diferentes. Não é mais caro, né? É o preço do Deniz, praticamente. A gente gastou 13 dólares naquele prato lá de ontem. Aqui tá 12, 13, quase. Mesmo preço, se para pra pensar. Vamos ver se é boa a comida, né? O Deniz e o iHop é um lugar super mais tradicional, assim, daquele café da manhã convencional. Aqui vem ovos, bacon, salsicha, panqueca, vem, né? Tradicionalzão americano mesmo. Mesmo aqui é um lugar diferente. É mais contemporâneo, como diz o Renato. E ele tem uma pegada mais natural. Então tem só claras embatidas, tem muita fruta, tem muito oatmeal, como se chama? Aveia, granola, iogurte. É bem diferente. Pão integral é pão de grãos, bols de iogurte, torrada de abacate. Então é uma pegada um pouco diferente. Mais parecida com o que a gente come em São Paulo, né? Mais parecida com a nossa cultura do que com a cultura americana, que é o iHop, que é o Deniz, que é a panqueca. Tem panqueca também, né, no cardápio? Tem. Também tem. Também tem o café tradicional. A gente tá vendo que tem gente que tá comendo o café tradicional também. Aí tem bastante suco natural de fruta, que é a primeira vez que a gente viu, né? Geralmente o suco de laranja, os sucos que tem aqui, não são de fruta mesmo. É mais de caixinha, né? Industrializado. Ele tá dizendo, não sei se vocês ouviram, se eu tô com a mão bem no microfone. Mas o Rei disse que o Estados Unidos é conhecido como um país que a comida já é mais gordurosa, né? Já tem mais manteiga, mais processada, mais embalada, né? É enlatada. E a gente achar um lugar mais natural, de coisas frescas, mais naturais, é bom, né? Pra gente voltar, assim... Porque come muita besteira, vocês viram, né? Hambúrguer, hot dog, batatinha e blá blá blá. Também tem opções saudáveis nos quartos. Tem salada, tem salmão. Tem opções, opção tem, gente. A gente que... É, isso, fazer lanchinho. É, o Rei tá dizendo que também tem opção. Quem não quer gastar muito, não quer comer em restaurante o tempo todo, pode ir no Walmart, Target. O Walmart é o mais barato, tá? Deu de todos. Publics... Ah, tem o Audi que a gente não foi, né? Diz que também é um preço bom, né? Bom, até agora, dos que a gente foi, o Walmart tá com preço melhor. Pode comprar pão, pode comprar frios, pode comprar snacks mais saudáveis. Pode comprar biscoito salgadinho e levar na mochila também pro parque. Aí fica a opção de cada um, né? Sempre tem opções saudáveis. Tem, tem opção saudável, sim. Tem copinho de fruta picadinho na geladeira. Tem uns combinhos na geladeira do Walmart que tem... Como que chama aquele verdinho que eu adoro? Vem na costela do Outback. Não, não é pepino. Aipo, vem aipo, vem cenoura, vem um molhinho pra você molhar. Tem várias opções saudáveis também. Eu peguei um omelete com gruyere e presunto. É um pão integral, fruta. E aqui acho que é uma geleia. Uma geleia. Bonito, hein? Ó, o meu tem uma ciabata aqui embaixo, um pãozinho, tá vendo? São dois ovos Benedict, então a gema é molinha. Pra quem não gosta, não peçam Benedict. Peçam ovos mexidos ou ovos fritinho ou omelete igual o do Rê. Tem tomate, tem um cheiro verde em cima. Ela perguntou se eu queria salada ou batata. E aí o Rê falou, não, eu queria fruta. Pode ser fruta? Ela falou, pode. E aí a gente pediu com frutinha junto. Tô mastigando. Ainda tô comendo meu ovo. Ela acabou de trazer a conta. É costume deles, tá? Eles não tão expulsando a gente, não. É costume deles já trazerem a conta. Mas se você quiser pedir mais alguma coisa, pode pedir, tá? É só pedir pra ela que tá tudo certo. Olha que legal, ela separou por pessoa, ó. Eu tô na poltrona 1, o Rê tá na poltrona 2. Então a minha conta deu R$17,34, que é meu suco e meus ovos. A conta do Renato R$15,74. Ó, gastei mais que você hoje, hein? E com as taxas deu R$33,08. Ela pediu pra gente no caixa pagar. Só que a gente quer deixar uma gorjeta pra ela, porque isso é algo usual aqui. Provavelmente a gente vai deixar na mesa, né? Considerações do café da manhã. Amei. E você? Muito bom. Eu gostei bastante. Parece lugar que a gente vai em São Paulo. Assim, desses bacanudos, sabe? Pra tomar o café de vez em quando. Super saboroso. Tinha uma pegadinha de limão, assim, no molho do ovo. O pão era maravilhoso, né, Rê? O pão surreal. A gente adora pegar pão da Fabrique de integral, esses pães diferentões. Nossa, lembrou muito o pão da Fabrique. Super bem tratados, pessoal bem simpático. E eu tava pensando, assim, sobre os americanos trabalhando nos restaurantes, nas lojas, tudo. Sempre teve, claro, óbvio. Mas eu via muito latino antes, né, amor? Em restaurante. Eu acho que pela pandemia, de repente, eles voltaram pra casa, né? Pro país deles. Tem muito emprego disponível. Todo lugar tá escrito que eles estão contratando. Tem um lugar que coloca o preço da hora, 12 dólares, 13 dólares, mais a gorjeta, né? Que eles ganham. Eu já não sei o que precisa pra conseguir esse emprego. Se precisa ter inglês fluente, acho que provavelmente, né? Provavelmente. Provavelmente, se precisa ter o security number deles aqui. Eu não sei, de verdade. Nenhum lugar tá escrito. Se eu descobrir, eu falo pra vocês. O que tem de emprego... Fazia tempo que a gente não via isso, né? A gente tá saindo do café da manhã e tendo lá buscar nossas coisas da Amazon. Naquele posto ali, ó, do 7-Eleven. Foi o endereço que a gente colocou. Tem lugar que é pra fora o locker, mas tem lugar que fica dentro da conveniência. A gente não achou ele aqui pra fora, então a gente vai entrar lá nos fundilhos da loja. A gente vai aproveitar e abastecer, porque a gente vai viajar pra praia. E daqui dois dias, e aí a gente já vai abastecer. Achamos. O bendito. Ah, tem um nome. Olha que legal. Hello, my name is Maddie. You're locking. Ó lá, ó. Tem o outro pacote. Gente, ele abre sozinho, tá vendo? Pegamos o outro pacote. Outra caixinha. Enfim. É só isso. Então a gente decidiu abastecer mesmo. Aí você tem duas opções pra abastecer. Se você quer pagar em dinheiro, você precisa ir lá dentro do caixa. Falar pra moça qual é a bomba que você tá. E falar pra ela quantos de dinheiro você quer abastecer e já pagar. Aí ela libera a bomba e você vem e abastece. Ou você libera a bomba com o seu próprio cartão de crédito. Abastece e quando termina de abastecer, ele cobra do seu cartão de crédito. Só que a gente notou que aqui tá mais caro. A gente viu o preço de gasolina. Em vários lugares tava R$3,99 o galão. O galão são 3 litros e pouco, mais ou menos. Tá R$4,20. R$4,20? Ah não, a gente vai abastecer no posto mais barato. E agora a gente vai para... A gente vai pro Disney Springs. Uh! Comer Noguideons. Eu tô louca por comer nesse lugar. É um cookie. É tipo um super lugar super divertido. E super de Harry Potter. Ele não é do Harry Potter, mas é de bruxos e coisas incríveis. E eu quero muito. E a gente nunca foi, porque não existia. Uma curiosidade aqui da regra de trânsito americana. Tá vendo que o farol tá vermelho? E quem tá aqui na faixa da direita, pra virar a direita, pode virar mesmo no farol vermelho. A não ser que tenha uma placa escrito, não virem no vermelho. Poucos lugares tem essa placa, mas geralmente não tem. E aí você pode virar, não tem problema. Na verdade, se você não virar, você vai levar uma buzinada do de trás. Isso se você puder ir reto ou virar direita. Se você só puder virar direita ali, você tem que virar direita. Se você tiver a opção na faixa de ir reto ou virar direita, porque normalmente no chão tá sinalizado. Ah, entendi. É porque o que o E tá falando? Tá vendo aqui, ó? Tá escrito ONLY e uma seta pra direita. Significa que quem tá nessa faixa só pode entrar à direita. No vermelho também, exatamente. A gente tem a right lane must turn right. Tá vendo ali na placa? Muito importante isso. Senão você vai levar um xingo, o cara vai parar do seu lado, vai te xingar. E pode ter certeza que isso acontece, porque aconteceu com a gente. E outra coisa, aproveitando que você tava falando de trânsito, quem anda de moto não faz corredor. Então você não pode andar no meio dos carros. Você tem que esperar, como se fosse um carro, né? Você tá atrás de outro carro ali. Isso. Por exemplo, tem uma moto atrás da gente. Então ele não vai sair de trás da gente. Ele vai ficar atrás da gente até... Ele puder entrar, né? Puder entrar em algum lugar, é. Ou puder fazer uma... Ou puder fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim. Uma moto de menor cilindrada, né? Que no Brasil você usa muito pra serviço. Aqui não tem isso aí. O serviço aqui, eles fazem de carro. Então você tem van de entrega. Você tem muita gente que tem o seu próprio carro, que é barato ter carro aqui. A gente chegou aqui no estacionamento do Disney Springs, paramos o carro ali. E o que a gente tá fazendo? Fotografando a nossa Roll. Porque aqui, no Disney Springs, não é igual no parque. Por exemplo, no parque, o que que eles fazem? Se você perder seu carro, não lembrar onde você estacionou, eles sabem onde tá seu carro. Com o horário do seu ticket que você pagou o estacionamento, eles sabem exatamente onde você estacionou e eles acham seu carro pra você. Aqui não tem ticket, não paga estacionamento. Então, a gente tem que achar nosso carro. Aqui eles fazem também uma revista aleatória, tá vendo? Você passa na máquina e aqui eles pedem ou pra revistar sua mala ou você passa direto. Nos parques tá tendo a mesma coisa. Quando a gente veio em 2017 e em 2019, nos parques eles revistavam um a um, todas. 100% das mochilas e bolsas. A gente reparou que esse ano não tá assim, eles tão revistando bem aleatório. A gente passa na máquina, no detector de metais, em todos os parques que a gente tá indo. E algumas pessoas eles revistam, outras não. Eu não sei se dá alguma coisa na máquina, se não dá, sei lá qual é o motivo. Mas assim que tá acontecendo. Tanto é que acharam um cara com uma faca, lá no SeaWorld. Um canivete. Canivete, é. O cara perguntava, o que você acha que você vai fazer com o canivete aqui no parque? Tipo, não tem motivo pra você trazer um canivete. Provavelmente eles devem ter confiscado, né, Rê? Ele não vai entrar. É, ele não vai entrar. O cara entra sem o canivete ou ele tem que voltar e guardar o canivete no carro. É, exato. Mas ele entrou. Ele entrou? Ah, então deve ter confiscado, né? Imagina, tipo... A gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Essas revistas são muito importantes. É igual de aeroporto. A gente vai direto pro Guilherme, porque a gente sabe que lá tem fila sempre. E aproveitar que acabou de abrir aqui. Faz uma hora que abriu. São 11 da manhã e abre às 10. E a gente vai aproveitar... Nossa, que que muita fila! Aqui tem uma máquina, igual que você tira dinheiro, só que você tira cupcakes. É muito legal. Que é muito gostoso. A gente comeu cupcakes aqui da outra vez. Nossa, bem chocolatudo, sabe? A gente também jogou moedinhas aqui nesse lago pra fazer pedidos e voltar pra cá. E não é que deu certo? Mentira que é a fila do Guideon. As pessoas vêm aqui, acho que pra ir direto, né? Meu Deus! Olha isso, gente! Olha só a viva! Imagina isso aqui à noite, como fica? Meu Deus! Olha, a gente chegou no final da fila, já entregou um panfletinho aqui pra gente. Falou que dessa parte da fila que a gente tá até o começo da loja, são 30 minutos de espera. Obrigada! O que é isso? E tem todos os chocolate chips. Obrigado! O que é isso? O tamanho do pedaço do meu, meu Deus O original? Você tem um hambúrguer? Sim, você sabe qual você quer? Eu tenho um monte de pêlgues Pele, creme, creme Você tem um hambúrguer Tem alguma coisa que eu posso pedir para vocês hoje? Não Perfeito Vai ser R$12,00 quando vocês estão prontos, ok? Então, aqui está o seu hambúrguer E aqui está o seu coque Obrigada Obrigada E aqui está o seu recado, por favor, ok? Ok Muito obrigada Nitro Cold Brew Que é meio com café Que fica um tempo infusionado, né? O Cold Brew E esse aqui, ele tem peanut butter Então é manteiga de amendoim, né? Isso, é verdade Manteiga de amendoim A gente pegou o cookie tradicional deles Que demorou 15 anos Para eles chegarem nessa receita aqui Gente, é muito pesado Pelo amor de Deus E é gelado, né? Geladinho E eles têm uma história Eles falaram que Como tem cristalzinhos de sal em cima do cookie Significa que é a alegria Do primeiro beijo Que é o doce E o salgado Representa a tristeza de um coração partido Por quê? Não sei É a história deles Que legal Não é à toa que tem um famoso, né? E eu gosto de mostrar para vocês Comparando com a minha cabeça Vocês sabem disso Porque aí dá para ter noção do tamanho Olha o tamanho É muito, muito pesado Enorme É a carne de chocolate Na copa branca, tá? Doce Salgado Mantegudo Chocolate Tudo Diferente Diferente do que eu já faço em casa Diferente de todos os cookies que eu comi Eu já estou toda suja e babada É muito doce Doce, né? Tem um pouquinho que dá uma compensada E... Mas ele é... O seu é mais gostoso Porque eu gosto de cookie Quando ele é mais crocante, né? Por fora e... Hum... Não tem, né? Não tem crocante Porque acho que tem tanto chocolate Que ele acabou não ficou crocante por fora E assim... É um hype É um hype, né? É tipo famoso Eu comeria de novo Compraria de novo, sim Compraria outros sabores Para experimentar Mas eu acho que o da... A gente estava até comentando aqui Tem um cookie em Nova York Que a gente gosta muito, assim Que é o preferido da vida Que se chama Leven E o seu também é mais gostoso É mais gostoso? Hum... Porque o seu é... Ele é macio por dentro Com crocante por fora É super gostoso também Tem receitinha desse cookie lá no Instagram, viu? Se vocês quiserem ver Aprendi a fazer aqui nos Estados Unidos E é bem novaiorquino A receita que eu faço Um vídeo de 5 minutinhos E olha... Realmente Aquele cookie faz sucesso Geralmente os doces São nessa faixa de preço, né? Doces e sorvetes Quase que todos 6 dólares, né? A gente pagou aquele cookie... Primeiro cookie A gente pagou 4 e pouco Ah, crumble Cramble É... Aquele lá estava bem gostoso, né? Foi 4 dólares É verdade Foi o doce mais barato que a gente comeu Mas não... Acho que não tinha metade do peso que tem esse Ah, sim, é verdade Não tinha metade do peso Com certeza Ele é bem denso Ah, esse daqui vale a pena Até pela experiência da loja É muito legal lá dentro Esse daqui não precisa de chip É serviço de balcão Que se chama quick service Aqui você só paga a taxa Eu queria só fazer um adendo aqui Que eu amo a Disney Porque o banheiro tem ar-condicionado Disney Inventor do ar-condicionado Amo vocês Olha que legal Aqui tem um cinema Ali fica aquele balão Da Disney Acho que são 15 minutinhos Que você sobe e fica nele Abriu um Starbucks aqui no fundo Aqui, ó, que é a Orange Garage Garagem laranja As laranjas, ó, é aqui Aí você sai mais afastado da loja da Disney Que fica pra lá Aqui tem a loja da Coca Que é muito legal É subir lá ali no telhado Comprar o combo de Coca-Cola Aqui tem várias Coca-Cola assim Do mundo inteiro E aí você experimenta É muito, muito legal E aqui é o Planet Hollywood Que tem aquelas roupas dos famosos Dos artistas E todo lugar que a Disney pode fazer uma conte Ela faz, né? E os patos vão atrás E os patinhos juntas Gente, tem esquilo Tem aves Tem patinhos Eles ficam andando, tá vendo? Olha lá Ele pulou na aguinha Olha aí Tá doado É, deve mesmo Tá um só pra cada um Curiosa pra conhecer essa loja, hein? Olha Todos os styles Obrigada, ar-condicionado Nossa, que delícia Meu Deus, gente É um alívio Vocês não fazem uma ideia Vamos ver os preços As tiarinhas estão R$29,99 Olha que lindo esse colete R$69,99 Olha essa jaqueta que linda Vamos ver os prices Prices Ó, esse custa R$70 Dá mais ou menos quantos em reais? R$350 R$350, ó, mais ou menos Parece uma capa de chuva? Olha Olha Que legal É uma capa de chuva, basicamente R$59,99 Essa extra, extra large É legal que tem todos os tamanhos Cara, eu acho isso muito incrível Ah, eu amei essa Ah, é bordado Nossa, a malha é muito boa R$37,00 Olha a malha Pega na malha pra você ver Boa, né? Nossa, que malha boa Olha esse É uma blusa de cobertor Olha, amor Pra quando fizer 3 graus Que vai fazer a semana que vem, ó R$70,00 Que linda é essa? Olha essa, amor Nossa O que tá escrito aqui? O que tá escrito aqui? MCMXX 19... 17 1997 97? 98 O que que tá escrito aqui, gente? Deixa aí nos comentários Esqueci A gente esquece das coisas Nossa, que bonito isso aqui Mas... Olha, é enorme Olha essa R$89,99 Olha, é linda Ai, eu amo branco Meu Deus Eu amo roupa branca Olha essa Olha essa Que legal Olha o bolsinho Nossa Que legal Ah, olha só quem assina a Rê R$39,99 Faz trabalhos pra Disney Brasil Nossa, que incrível Deveria estar escrito em português Não em espanhol, né? Já que ele é brasileiro Olha a malha Que bonita Bonita, né? Vamos ver R$69,99 Nossa, bem bonita Quentinha? Nossa, você pegou nesse tecido? É? Isso aqui? É, a gente não lembra disso em 2019 A gente não veio pra cá, talvez É, pode ser É a área nova aqui, né? Mas tem cara de coisa nova, né? É a área nova Estão construindo ali mais coisa É ali? Olha, tem uns... Como chama aquilo ali? Food trucks? Vamos entrar aqui nessa loja do Star Wars? Como assim? Candy Caldeirão Caldeirão de doces Nossa, Padawan Quanto custa um boné? R$24,99 Acho que tudo mais ou menos o mesmo preço, né? R$35,00 a camiseta mais ou menos R$80,00 um moletom E R$25,00 a 30,00 um boné Mais ou menos o preço, né? De tudo, né? É, no geral da Disney, né? Falando do mundo Disney De parques, né? Essa é a cara do meu pai Olha, essa é a cara do meu pai Quanto? R$30,00 R$30,00, ó lá Ficou entre 25 e... Nossa, essa é muita cara do meu pai Gosta, pai? Peraí Se você gosta, pai, dos comentários Eu tenho certeza que você vai gostar muito Ó, às vezes você só pode comprar dois itens de cada Eu tô com a garrafa de água na mão Eu vou sujar Que eu sou estabanada Vocês sabem, né? Derrubo tudo 25 Tem a pochete Olha que lindo o símbolo aqui, ó E a orelhinha Olha as camisetas ali atrás, amor Será que tem aquela piu-piu? A gente viu no parque Assim, na camiseta Piu-piu Que é tipo assim, ó O sabre de luz sabe fazendo Ele não faz piu-piu A gente amou Isso é o quê? Isso é uma roupa? É uma fantasia Entendi Não tava entendendo Uma roupinha de criança Meu Deus, que lindo 20 dólares O quê? Ai, a mochilinha Sou apaixonada por essas mochilinhas Olha como é legal o material 75 É, tem a do iodinho ali Por que dentro? Nada É enchimento, né? Pra você ver como ela fica Tá vendo? É, mas é ruim de abrir, né? O zíper você achou ruim? É porque acho que tem coisa a ver É, tá bem estufada, né? E aí isso aqui é uma mochila, ó Você lembra, Rei, dessa mochila? Nossa, eu lembro 70 dólares Parece que ele tá nas suas costas Ai, que bonitinho Olha ele velhinho aqui, olha Ai, babinha Olha lá a alcinha, ó Aí parece que ele tá tipo assim Te abraçando nas costas, né? Olha o Mandalorian, Rei, que bonito Quanto custa? 32 É tipo o preço da camiseta Nossa, que legal Olha ele menor aqui Mas é brinquedo, né? É plástico, não é de colecionador, né? Não É A caneca Sei que vocês adoram caneca E eu também amo caneca A caneca é sempre nessa faixa aqui de preço Que isso? Ai, a minha do Chewbacca Que legal Quanto? 10? Meu Deus, que legal Nossa, que pessoa cheirosa Acho que é protetor solar Que formato bacanudo A caneca é bastante coisa, hein? Nossa Nossa, muito, adorei Muito legal Camiseta do filme novo Olha o tecido Que bacanudo É? Bonito Olha a fantasia, gente De criança É legal, né? Se eu fosse criança eu ia querer Na verdade eu ia querer Mesmo com a idade que eu tenho Calça de moletom Nossa, que gostoso É pijama? Não é pijama, né? Nossa, que bacana Que tecido daço Você viu essa daqui? Essa mochila da Capitã Marvel Olha que legal Nossa, eu achei lindo Esse azul com esse vermelho Tá bonito, né? É Combinação bonita Tem homem Durou Todo mundo 75 Todas elas, né? 75 Ó o escudo Nossa Urra É 119? Nossa, eu esperava bem mais Tu esperava mais? Mais caro? Tá bom o preço É pesado? Ah, então não Será que não é aqueles que te colocaram na parede, né? Mas ó, tem até a alça de couro Nossa, eu amo Meu personagem preferido A plenca é premium, né? Premium? É Ah, réplica premium Nossa, que legal Urra Onde a gente carrega isso? Você carrega onde? Eu estava pensando A gente fica pensando, querendo as coisas, né? No avião, né? É, no avião com a caixa debaixo do braço Não, com o escudo no braço Com o escudo no braço A gente adora isso Isso E essas caixas aí? De plástico? Ou não? De colecionador? São eles ali, ó É Nossa, gente Quanto isso é isso? É limitado a 3 mil pesos 3 mil pesos? É o que é isso? Como assim 3 mil pesos? É o seu grande Ah, fabricaram só 3 mil deles É isso? Não, é esse mesmo É Nossa, esse sim Qual o peixinho de pelos? R$22,99 Olha o Gru Ai, vamos lá ver o Gru Quanto que ele custa? Que que é esse pelo, amor? De mochila? Ah, é o rabo do... 40 dólares, né? Nossa, que vontade de comprar tudo, gente Amém Isso É É É Nossa, aqui do meu lado Explicam tudo já Pra filha dela e Pra gente Que legal Olha aquela Tante de maçãs do amor Meu Deus do céu Desesperador Tem um cavalheiro Ele abre a porta toda vez Pra mim Nossa, que loja cheirosa Cristo Senhor Ó, balinhas R$6,49 É É aquelas balinhas de gumi, né? Normais O que mais? Ah, é ali que é o segredo, ó É ali que é o negócio, ó Lá atrás a gente viu uma placa que tava escrito que aqui é uma área nova Aqui, ó Que aqui é uma área nova Que tá pronta já pra gente Enjoy Legal, né? Gostei Tem sempre um lugarzinho pras pessoas tirarem fotos, ó E aí você vem pra sua MagicBand E vai pro seu aplicativo Se você tem um plano de fotos É muito legal Eles fazem fotos com efeitos Eles fazem videozinhos Muita coisa, né? E todo lugar de Disney Inclusive aqui Você traz a MagicBand Bipa Que é o nosso aplicativo na hora Se vocês puderem fazer esse plano de fotos Façam, viu? Que vale bem a pena Ó a loja de M&M's que abriram aqui Que bonita Nossa, que bonito Nossa, eles são impecáveis na decoração, né? Ambientação, né? Olha as casas meio... De Velho Oeste É, de Velho Oeste, é isso Gente, a loja da M&M's é muito legal Cheia de personagens, assim, estatutetas, assim, igual essas daqui Tem produto de tudo, né, Rê? Pijama, aí, canecas, presente, assim... Nossa, tudo Tudo real, assim Meia, coleca, é verdade De roupa E o preço 20 dólares 35, 70 Ó, essa loja aqui Ela se chama Uniqlo É essa loja que tem as roupas térmicas Que a gente usa Quando viaja pra lugar muito frio Vale muito, muito a pena Geralmente o preço é bem acessível Eu lembro que a última vez que eu comprei Eu paguei 12 dólares a calça 10 dólares a camiseta E aí você usa por baixo das suas roupas Porque ela é térmica Segura muito a temperatura E é uma peça super fininha É bom ter, viu? Até no nosso inverno aí Quando faz uns graus muito baixos Vamos lá ver quanto tá custando, Rê? O Rê gosta muito das jaquetas, né? Ela é térmica também, né? Ela segura baixas temperaturas E é uma jaqueta super leve, né? Sabe aquelas que você amassa e coloca no saquinho? Eu vou mostrar O Rê anda com essa blusa pra cima e pra baixo na mochila Tá aqui dentro Tá dentro dessa mochilinha aqui Pra vocês terem uma noção E é levinho, né? Você lembra o preço que você pagou pra gente comparar? Eu acho que 70 dólares 70 dólares? Vamos comparar Essa blusa aqui, ó Tá 70 dólares ainda Olha Não, não aumentou o preço Mas tem várias, várias cores Você vai amassando assim, ó E ela vem dentro de um saquinho Olha lá o saquinho aí, ó Ela vem dentro desse saquinho E você coloca ela onde você quiser Nossa mochila Pendura ela do lado Porque é muito leve, né? Bonita essa cor, né? Na câmera tá meio lilás Mas é um rosa pastel Bonita? Bem bonita Mas eu não sei Não gosto muito desse estilo Olha o burro que aquece E aquece? É uma tecnologia do Japão É, todas as roupas dessa loja tem tecnologia Pelo menos a maioria delas Ó, amorete Gente, eu quero muito ir nesse lugar Da outra vez tava fechado O único dia que a gente teve pra vir aqui Você lembra, né? Porque tão chateada É, tipo, do nada Tava fechada aqui Nossa, eu fiquei muito chateada Olha só São doces E bolos E lanches Da Disney, ó Nossa, eu fiquei tão chateada Olha que legal Tem uns vovozinhos Tão bonitinhos Olha que amor Olha que... Meu Deus, vamos ali dar um abracinho Ai, que vovozinhos Eu amo vovozes Vamos ver tudo? Meu Deus, olha aquela mochila brilhando Senhor Cristo Pera, eu amo brilhos Olha o brilho Deixa eu colocar aqui mais perto Que linda Vamos ver R$44,99 Ai, eu quero tudo Você ficou louco também com as coisas da Disney? A gente vem aqui e a gente respira Disney, né? Tudo que a gente quer Ah, mochilinhas, ó Você só pode comprar duas por pessoa Tá escrito ali na plaquinha Olha que linda R$95,00 essa Também, né? Toda cheia de paetê Belíssima Você também só pode comprar duas por pessoa É tipo uma sacolinha reutilizável Ah, que legal Gostei Que lindo isso aqui Quanto é? R$59,99 Nossa, que lindo Jesus Olha as coisas de casa Com a almofada Quanto é? R$49,99 Olha a porta do Stitch Mas ele não tá guspindo Olha o chão tá sequinho Guspiu? Guspiu Não acredito E às vezes ele gospe na cabeça das pessoas As pessoas nem sabem que ele tá ali pra cuspir Olha lá Que desvio, gente É muito Quem tá ali perto sente o calor desse chão Se tiver oportunidade, tomem sorvete aqui, viu? Nessa loja Girardelli É muito bom Tem um sorvetão de cone, né? Gigantão Sabe aquela super casquinha? É Tem de tudo Chocolate são maravilhosos Mas o sorvete Nossa, banana split É verdade Hum É mara Gente, essa loja é muito mais do que a gente imaginou É muito legal São coleções específicas E é tudo muito lindo E tudo muito incrível Tá vendo ali, ó? Nossa, olha o Starbucks de Natal Que bonitinho Deixa eu ver? Nossa, que linda essa xícara Quanto? Vinte? Trinta Trinta? Olha esse copo também É Starbucks, ó Olha que lindo isso aqui Nossa, que lindo Quanto é? Treze Ah, tá bom Pode comprar dois Só dois, né? Por pessoa É, aí você compra dois Cada um compra dois É, cada um compra dois Aquela almofada ali é belíssima Olha que linda Azul, né? Essa é a cara de praia mais, né? Tem cara de varanda Não tem cara da nossa varanda? Não tem cara da nossa varanda As xícaras também tão lindas Fica esse paninho aqui, é o quê? Ah, é um napkin Olha o guardanapo já com porta guardanapo Tá vendo? Tá vendo? Que legal Essa louça branca aqui eu acho belíssima Essa Eu amo assim Tudo branquinho, clarinho Menos colorido, sabe? Eu amo, olha que linda Olha que linda Nossa, linda Como que leva, né? Se a vontade você tem que comprar uma mala só pra levar essas coisas da Disney embora Olha o pano de prato da camiseta da minha mãe Não é, mãe? Esse sorvete aqui com tejola Lindo As paninhas de copa são belíssimos também Olha essa lanchonete aqui Earl of Sandwich Vale muito a pena A gente adorou É tudo que o Subway poderia ser É, boa Mandou muito bem Tudo que o Subway poderia ser Ganhei Tem um precinho, né? Dá pra almoçar também Se quiser almoçar Não sei se necessariamente Café da manhã, né? Dá pra comer Tem salada, tem wrap Aqui é a BB de Bob de Boutique Você faz uma reserva pra sua criança Que quer se transformar em princesa E daí você compra o combo É a roupa Acessório É o cabelo Maquiagem E tem toda uma experiência muito legal Que eu vi na internet Que a criança passa, sabe? Elas fazem magia Fazem várias coisas É uma experiência muito bacana pra sua criança Olha, eu se eu fosse criança Se eu tivesse criança Eu gostaria A gente decidiu almoçar Nesse restaurante Que é especializado Acho que em carne de porco Ele vai pedir um lanche Eu vou pedir mac and cheese Com uma carninha Esse lugar é super cheio Só que a gente veio Num horário bem alternativo Que horas são agora? Acho que umas 3 horas da tarde Como a gente comeu bem No café da manhã A gente acabou que ficou com fome só agora Gente, tá um calor, um calor Acho que vai chover tanto Hoje de tarde Igual ontem Ah, e a gente até mexeu nos dias de parque Por causa disso A gente entrou por ali Pegou a fila aqui E pediu aqui no balcão Aqui tem o cardápio também E a gente olhou as fotos das comidas no Google Ela dá um pager pra gente A gente vai pro salão Tenta onde quiser Só onde tem essa plaquinha reservada Que não pode E aí eles trazem na mesa E aqui tem o balcão de molhos, ó De guardanapo Ah, tem guardanapo na mesa, sim, ó E ali o copo você enche à vontade ali Você pode repetir quantas vezes você quiser O seu copo de frio, o chá, o suco Esse aqui tem um bar bonito, né? Bem legal Ó, esse daqui foi meu pratinho Macarrão com queijo Esse daqui é o porco Esse daqui é de milho provavelmente Porque sempre vem coisas de milho acompanhando o porco E uma saladinha É um lanchalho Com o que que é isso aqui? Eu acho que é meio que um bacon defumado contínuo Essa foi a continha Ó, o do rei esse lanche aqui O meu é esse aqui E a gente pegou um refri pra dividir Considerações do almoço Ponto alto Mac and cheese Nossa O melhor Mac and cheese que eu já comi na vida Ponto baixo A gordura, né amor? O que a gente pediu tinha muito pedaço de gordura Mas não era gordura Era uns pedaços de pele Pele Eu sei que tem gente que gosta Mas a gente não gosta É Não foi muito legal não É A gente acabou nem comendo metade Mas tinha É mais no seu lanche, né? No meu veio pouco a gordura É O meu que foi o prato Você também Aí também eu acho que de repente Poderia ter pedido em pedaços E não desfiado Talvez É pra tirar mais a gordura mais fácil Do que ficar um monte de seco de gordurinha assim no meio A saladinha tava uma delícia Eu iria de novo? Não 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 iria de novo Você iria de novo? É Acho que eu iria em outros lugares Conheceria outros lugares Mas a gente queria muito conhecer, né? A gente queria mesmo Tava nos planos, né? A gente tava indo pro Shake Shack Aí a gente viu que tava sem fila Por que repetir o Shake Shack se a gente pode experimentar uma coisa nova, né? Vocês acham mesmo que tá formando uma chuva igual a de ontem, né? Pelo amor de Deus A gente tá indo fazer o quê? Comprar um guarda-chuva Por que a gente não trouxe? O Renato ainda falou Pega Pega o guarda-chuva, não foi? Antes de sair de casa Claro, vai gastar 200 pontos Vai gastar dólares em guarda-chuva Ai, que desespero Mas não tem o que fazer Porque tem muitos dias de chuva pela frente Como a gente vai fazer? Ficar usando capa do parque Nos lugares pingando água? Não dá, né? Choveu um montão E agora limpou Olha que lindo Mas choveu assim Tipo 20 minutos, viu? Rapidinho Ah, é belíssimo, né? Ó, a gente foi Ross A gente foi Five Below A gente foi naquela Dix Que fica lá pra lá de esporte Olha, aqui é pra fazer unhas Compramos uns negocinhos E agora acho que a gente vai Acho que a gente vai no shopping A gente já atravessou a avenida Aqui, a gente tava nessa Ross A gente já atravessou a avenida Daí a gente achou Uma Marshalls Outra Ross Home Goods Que é coisa de imóveis de casa Tem Subway Tem GameStop Tem... Essa loja aqui tem um monte de Funko E aí a gente viu essa loja aqui, ó Que se chama Taiwanese Tea House E daí a gente achou divertido E vai entrar lá pra tomar um chá Now Open Ah, olha, é novo Vale a pena aqui Esse daqui Essa Ross e a Marshalls daqui São as que a gente mais gostou Tinha muito mais coisa pra comprar Com marca legal, né, Rê? Millenium Plaza Millenium Plaza Millenium Plaza que se chama Ah, é, de verdade Rê falou que é pertinho Do shopping Millenium Mall Eu pedi o Signature Signature É o da casa, né? Você colocou algum topping? Não E eu pedi quente É anem ginger tea Vou provar o geladinho primeiro É tudo é grande aqui, né? Quanto você pagou isso aqui? Quarenta Hummm É chá com leite Chá preto Chá preto Hummm Eu amo chá com leite Nossa, muito gostoso É doce, muito docinho Gostei Agora eu vou no quente É do tamanho da minha cabeça Ficou o mesmo preço Quatro e pouco, né? Nossa, cheiroso, hein? Você sentiu o cheiro de mel e gengibre? Nossa Sabe o que lembra aquelas balinhas de gengibre? Queiro Ai, eu acho que eu coloquei uma mel em nua A gente abriu aqui a tampa pra esfriar Nossa, desce quentinho assim e vai te abraçando Parece uma bala de gengibre doce E eu não gosto de bebida doce E tá bem gostoso esse Nossa Gente Felicidade Se eu não tomar tudo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar pro hotel Tem micro-ondas no quarto Esquentar antes de dormir Dá pra deixar na geladeira Não vou estragar não Nossa, muito bom São 8h41 Nossa Senhora Meu pé parece que quer sair do corpo Quer desgrudar do corpo de tanto dor Ele tá pulsando tão forte a sola do pé O tornozelo Virou um, sei lá Um pão francês, cru E as batatas da perna também A gente tá na International Drive Que é onde o nosso hotel fica E é onde ficam uns 200 milhões de restaurantes diferentes A gente tomou tanto chá Que a gente tá tentando sentir fome pra jantar Mas a gente não pode demorar porque as coisas fecham As coisas fecham, simplesmente fecham A gente é no shopping, o shopping fecha às 8h E não teve shopping Fui procurar uma blusa de frio pra comprar Mas não achei nada de frio nessas lojas E aí a gente acha que vai no Shake Shack mesmo A gente precisa abastecer, né? A gente não abasteceu ainda Pedimos Shake Shack É isso o fim Trouxe até minha blusinha aqui Porque lá dentro tem menos de 2 graus Tô exagerando Mas é muito frio E é um lugar que fecha às 11h Olha lá, a gente veio parar ontem Shake Shack É a maior saída, né? A gente pede a batata frita com queijo Só que a gente pede o queijo separado É até a continha pra vocês se programarem Dessa vez a gente pediu uma batata só Que a gente tá com menos home Uma bebida grande Um burger de frango Esse, né? É Vai experimentar, a gente nunca comeu E esse aqui é o convencional Single Shake Burger Comprinhas do dia Mais um chocolatinho Da Lynch Porque ele é obrigado E custou 3 dólares Aqui, umas encomendas que minha mãe fez Tem dois cabos pro iPhone Uma capinha que ela queimou a dela No fogão E um cartão de memória pro meu irmão A gente pegou lá no locker da Amazon Lembra que a gente foi até lá? Um difusor de essências naturais Como se chamam? De óleos naturais Paguei 10 dólares, ó Na Five Below Ele é Bluetooth Parece que é legal Bluetooth Ele tem... Muda as cores E você coloca os óleos aqui E ele faz o difusor Os óleos essenciais Eu peguei aonde? Na Marshalls? Acho que foi na Ross Na primeira Ross É, né? São 6 óleos, ó que legal Já foi 10 dólares Em duas camisetas que o repegou De academia Da Adidas, ó Básicas, branca Quanto foi? Cadê a etiqueta? Ó, ela era 25 dólares O preço original dela E lá na Ross Foi pra 18 E depois foi pra 9,99 Bom, hein? A gente comprou um guarda-chuva também Que foi 7,99 Compridinho Bem básico Nessa outra Ross Eu peguei esse Removedor de maquiagem Que é água micelar Tá vendo? Nunca usei Mas achei linda a embalagem Porque eu também vou muito pela embalagem E eu paguei 4,99 Acho que essas foram as comprinhas do dia, né? Tá ótimo Tá ótimo Boas contas Amanhã... Amanhã temos Universal Tem aquela montanha-russa do Hagrid Que eu tô tomando coragem pra ir E eu não sei se eu vou ter coragem A gente também vai naquela... Como chama? Velocicoaster Eu não vou, óbvio Eu vou esperar o Renato ir, no caso Malas fora cedinho Porque a gente gosta de entrar antes da abertura do parque Eu espero vocês amanhã com a gente Muito obrigada Fiquem bem Um beijo E até amanhã Fui!